E pra quê? Eu fui responder ao seu chamado Melhor de mim você conheceu Esperanças, eu não vi a fantasia Sou eu do seu corpo Foi meu bem Combinando também Pra logo depois Você me ligar Pedindo um tempo Não sabia mais Se eu não Sentir explicação Isso sou O que eu fiz Vivo a dor da sua vida Tudo que eu quis Foi te amar Fazer feliz Mas sempre Eu Como esse é seu Que Deus Comigo Tão fácil assim Seu olhar É mais gentil Foi lindo E vai ficar lindo Que vai ficar lindo É o seu Que viveu Comigo Tão rápido assim Seu olhar Dá E vai ficar lindo E vai ficar lindo E o seu A te esperar A te esperar Sou Como sempre Evasou Na sua vida Quando tudo Que eu quis Foi amar E fazer feliz Mas quem sou Eu? Como esqueceu Que viveu Comigo Tão fácil assim O teu olhar Jamais mentiu Foi lindo Foi lindo E vai ficar A vereador 7854 Eduardo Paz 15 Eu preciso do seu voto Foi 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 Obrigado.